Olá, meu amigo e minha amiga. A justiça pode causar medo, pânico, desespero, choro, com um imenso debulhar em lágrimas com direito a soluços no final? Claro que pode, sobretudo quando a pena, que é uma das ferramentas que a justiça se vale nos estados civilizados, começa a atingir cada vez mais malfeitores, delinquentes e criminosos. É o que está acontecendo hoje aqui no nosso país. E as lágrimas das pessoas que estão ao redor de criminosos ou até mesmo dos criminosos, elas têm o poder de diminuir pena? De sensibilizar o magistrado? A sensibilização de parcela da sociedade faz com que o destino de muitos criminosos seja alterado? Gente, eu vou compartilhar hoje com vocês algumas cenas muito curiosas, são muito exemplificativas disso que eu estou falando para vocês, porque o choro passou a ser uma ferramenta política dessas pessoas que vivem num mundo paralelo, inspiradas pela pessoa que vai no final da história ser a mais responsabilizada, o ex-presidente da república, que está vendo o seu entorno absolutamente sendo corroído, com pessoas indo para a cadeia a cada instante, e a fila nem começou a andar direito. Nós nem ainda começamos a ver as responsabilizações pelo genocídio que nós tivemos aqui no nosso país. A fila está andando, eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas, mas antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que já fazem parte aqui do nosso portal, e a você que está chegando agora, você que é muito bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, e nunca se esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante também. Lembrando que todos os dias eu faço um chat aqui para bater um papo, para interagir com vocês entre 5 horas, 5 e meia, e também convido você para ingressar, para se inscrever aqui no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fortalecer essa nossa trincheira de lutas, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu quero agradecer também a todos vocês pelo carinho que vocês tiveram aqui conosco durante a votação do IBESTE. O portal do José foi classificado ali entre os 20 maiores formadores de opinião aqui do Brasil. E isso vai ter mais desdobramento, porque o concurso só termina nos próximos meses, né? Mas eu fiquei sabendo que eu fui incluído também aqui na categoria, ali a gente recebeu essa informação, né? Só que agora eu estou compartilhando com vocês, faz algum tempo. E existe também um ranqueamento que eu fui colocado aqui, que o nosso portal foi colocado, de jornalista influenciador. Acho que o título é isso aqui, jornalista influenciador. E o portal do José está aqui entre centésimo e trigésimo oitavo, né? Cento e trinta e oito. Então eu quero convidar vocês a tirar o portal do José dessa posição e jogar mais para cima, né? Tenho certeza que dentro, em breve, a gente vai estar na posição muito melhor. Vou deixar o link aí na descrição do nosso vídeo para você também continuar a votar. Foi muito bacana a participação de todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai também subir bastante nessa classificação, tá bom, gente? Vou deixar o link aí e vamos seguir em frente. Bom, vamos aos assuntos concretos. O personagem do dia de ontem foi o ex-secretário da Pesca, né? De Bolsonaro, que tinha o status de ministro, né? Porque foi ministério no governo Dilma. E depois o Bolsonaro, com essa coisa de enxugar, ele chamou de secretaria, mas a estrutura era a estrutura de um ministério. Portanto, o senhor Jorge Seife tinha esse status de ministro, né? E aí, em dado momento, quando o Bolsonaro estava no poder, ele não tinha pudor nenhum de se apresentar nesse tipo de situação aqui, dando beijo no Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui. Um grande abraço aí ao Paraíba e parabéns a todos nós. Muito grande. Olá. Bem-vindo, meu dia. Aí provocava riso, né? Enfim, o presidente da república nessa cena, enfim. Talvez tentando dar um pouco mais de leveza ao espírito bruto, incivilizado, do ex-presidente da república. E agora ele está vendo que as pessoas no entorno de Bolsonaro estão sendo presas. Isso é um prenúncio que o Bolsonaro vai terminar preso também, né? E foi visitar o Anderson Torres. A questão, né, é que funciona como pano de fundo, que essa gente toda está toda unida, né? O advogado do Anderson Torres é o mesmo advogado do Cid, que está preso, o coronel Cid lá, e do Flávio Bolsonaro no processo das achadinhas, né? Do clã Bolsonaro. Ele está estruturando uma defesa para salvar o Bolsonaro. Mas não vai dar, gente. Porque, como eu disse para vocês, o que aconteceu na pandemia ainda nem foi colocado ainda em pauta. O Bolsonaro está respondendo os crimes que surgiram depois que ele saiu da presidência da república, onde ele não tem mais imunidade nenhuma. Mas vamos ver aqui, gente. Alguém que se apresenta chorando, né? Normalmente, né, quando alguém é flagrado chorando no canto, enfim, de uma forma sincera, isso causa até uma empatia da nossa parte, né? Mas alguém que publica um vídeo chorando, é um negócio complicado, né? Vamos ver aqui essa cena aqui e você faça o seu próprio julgamento. Vamos lá. Então, pessoal... Ele foi visitar o Anderson Torres na cadeia. Foi muito emocionante, porque o Anderson é um cara do bem. O Anderson, a gente conhece a história dele, conhece a família dele. E realmente ver o meu irmão Anderson naquela situação foi de arrebentar o coração, né? É assim que nós chegamos lá, nos abraçamos. E não tem como não se emocionar. Até peço perdão para vocês. Mas a gente está falando de um ser humano. Tivemos uma coisa de vontade dele, ele leu lá, né? Que é tudo contra o homem. É, meu amigo. Durante o vídeo, ele chora outras vezes, tá? Mas, enfim, e o golpe? E o que vocês queriam fazer conosco, né? Gente, aqui no Portal do José, só para dar um pequeno exemplo e um testemunho, e certamente vocês devem ter sofrido uma situação mais aguda ou outra, o reflexo dessa insanidade toda que teve presente aqui em nosso país. Aqui no Portal, muitas pessoas escreviam de forma muito rancorosa. Vai para Cuba. Não fui para Cuba. Vai para Venezuela. Também não fui para Venezuela. Você vai ver. Bom, não vi nada. Você vai ser preso. Não fui preso. Algumas ameaças mais ácidas, né? Eu tomei providências judiciais e as pessoas foram identificadas e depois se arrependeram. Enfim, nunca dei vazão a esse tipo de acontecimento, até para não estimular mais os insanos, né? Mas, enfim, muitas coisas eram escritas e mandadas aqui, ameaças veladas, né? Muita gente recebeu isso. Você, quantas vezes você, em grupo teu de família, via WhatsApp, você não escutou esse tipo de frase, né? Aceitam que dói menos. O Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. O Bolsonaro vai ganhar no segundo turno. Daqui a 72 horas, vocês vão ver. Aceitam que dói menos, né? Chorem. Enfim, era o tempo todo essa insanidade. E agora a gente vai esquecer? Não, agora a justiça tem que se fazer presente. E a justiça está sendo confundida por algumas pessoas com uma espécie de revanchismo, né? A gente vê, por exemplo, uma coluna dessa, na coluna hoje no estado de São Paulo, do J.R. Guzzo, né? Com esse título aqui. Título bem exemplificativo disso que eu estou falando. O país da desforra. O STF já resolveu há muito tempo que a lei brasileira não se aplica a Bolsonaro e a seus aliados. Então ele acha que o Bolsonaro, né, ele está sendo, e o bolsonarismo, eles não estão sendo tratados dentro do sistema jurídico aqui no nosso país, né? Que eles deveriam todos sair impunes dessa história porque eles não fizeram nada de mal, né? Nada de mais. Mas bem, estão quebrando a cara, né? Então o jornalista aí vai ter muita coisa do que escrever no futuro. Muitas pessoas superdimensionaram o comportamento do Bolsonaro. Aqui tem uma coluna aqui no Deutsche Welle, aqui da Alemanha, né? Dizendo sobre o silêncio do Bolsonaro, essa covardia dele durante esse tempo todo que estimulou as pessoas cada vez mais nessa insanidade tentarem destruir a democracia aqui do nosso país. Tem um que o Jorge Seyfe poderia visitar, né? Que é o ex-humorista, não dá para chamar essa figura de humorista, que está preso agora, agora. Ele está agarrado lá na cadeia. Porque essa gente vivia nesse mundo paralelo, atribuindo ao Bolsonaro coisas, características e qualidades que ele não possuía, né? Vamos acompanhar aqui porque é legal, né? A gente não pode esquecer isso tudo, né? Essa gente contribuiu para muitas mortes aqui no nosso país, né? Vamos lá. Esse cara, ele é um herói nacional. O povo deve, nossa, aplaudir esse cara pelo que ele está fazendo e o que ele vai fazer. É isso que eu posso falar para vocês. Não fiquem falando mal desse cara. Não fiquem falando que ele é frouxo. Vocês não sabem o que esse homem está fazendo. O perigo que ele está colocando ele, a família dele. Vocês entenderam? Então, nada de desanimar. Se desanimar, a gente não acreditar. E quem não acreditar, vai quebrar a cara na frente. O Arthur do Mamãe Falei já falou. Dois que eu vou mandar vídeo, velho, para o Arthur do Mamãe Falei e para a Janaina Pascoal. São os dois primeiros, Alexandre Frota também. São as pessoas que estão falando que o Bolsonaro não está fazendo nada. Vocês não sabem de nada. Esse homem é um homem honrado, que luta pela pátria e sempre lutou. Ai, ninguém espera. Continua. Estamos esperando e quem esperou também acabou quebrando a cara. Essa bravatice é um negócio muito louco, né, gente? O cidadão aqui ameaçou Alexandre de Moraes. Desafiou, melhor dizendo. É porque ele seguiu a cartilha bolsonarista, né? E certamente tem gente chorando agora, né? Dizendo que ele é uma pessoa boa, que é humorista, nunca fez morrer ninguém, enfim. Que é uma injustiça, ele está preso. Eles podiam lá visitar o Roberto Jefferson também, que não está recebendo mais visita nenhuma. O Daniel Silveira, dois meses que ele não recebe visita nenhuma, né? Estão pegando os mais ilustres que ameaçam a liberdade de Bolsonaro. Os que ameaçam abrir o bico e comprometer o Bolsonaro, esses estão recebendo mais visitas, né? Os que são raias miúdas, que não tem muito o que comprometer, esses aí estão esquecidos. Alguém está visitando lá o povo da Papuda, da Colmeia? Esses também estão encalacrados, né? Além dos que estão com tornozeleiras eletrônicas para cima e para baixo. Vamos ver aqui a bravata de mais um bolsonarista. Vamos lá, desse bolsonarista. Esse federal tentou me prender em Rondonópolis. Conversei com um piloto agora, por telefone, e ele me mandou, inclusive, o áudio que ele enviou no grupo dos pilotos do acontecimento de ontem. Xandão e sua caneta mágica, né? Enfim, a única coisa que você vai conseguir, Xandão, é ficar chupando os dedos. Porque encostar em mim, você não encosta. E a nação brasileira vai ser salva. As coisas do Brasil vão continuar sendo bem... Meu amigo, a nação brasileira, de fato, ela foi salva. Mas foi salva porque o Bolsonaro foi derrotado, né? O que resultou essa bravata desse indivíduo aqui, né? Xandão em mim, você não encosta. Aí, notícia seguinte, essa aqui. Youtuber bolsonarista é preso no Paraguai e levado para depor em Foz do Guaçu, no Paraná. Cadê as pessoas agora para dizer alguma coisa acerca desse indivíduo aí? Cadê o senador para falar alguma coisa a respeito dessa figura aí? Alguém se debulhar mais em lágrimas, né? Gente, olha, a fila está andando. Mais tarde aí temos mais assuntos dominicais. Algumas resenhas aqui para compartilhar aqui com vocês, né? Mas, por enquanto, eu fico por aqui. Mostrando mais uma vez aquilo que a vovó já dizia, né? A justiça tarda, mas ela não falha. E ela está mostrando a sua face agora para desespero e para as lágrimas que estão rolando rostos abaixo, né? Eu fico aqui mais uma vez. Um grande abraço. Até mais tarde. Tchau.